Sejam bem-vindos do Caverno Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para o seu domingão de atualizações com as notícias do universo do Batman, com o Batirro de Notícias. Informações sobre quadrinhos, filmes, animações, tudo que é do Batman passa por aqui. E se você gosta muito desse projeto, como sempre convido você a ser membro do canal. Com o menor valor que o YouTube permite, que é R$2,99, R$3, você acaba tendo vídeos adiantados, seu nome é imortalizado no final de todos os vídeos. E ao mesmo tempo você faz parte do grupo do Zap Zap lá para membros. Inclusive lá no WhatsApp tem rolado sorteio com os membros de quadrinhos, então fica a dica, mais um incentivo para você ser membro. R$3 não paga quase nada, mas paga sua inscrição para ser membro do canal e apoiar este projeto. Inclusive eu agradecer os mais de 170 membros que estão fazendo este apoio, meu muito obrigado. E além disso tudo, não esquece de curtir e comentar este vídeo, sempre gosto de ver suas opiniões. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vamos começar falando sobre quadrinhos com o preview de Catwoman nº 58, continuando Gotham War, a Guerra de Gotham. No preview nós vemos então a mulher gato encontrando o Batman, tal qual nós vimos no final da edição nº 138 da revista do Homem-Morcego. Os personagens interagem conversando sobre tudo o que está acontecendo entre eles, bem como em toda a guerra. Só que a Selina vai ter que cuidar de outros problemas, tendo em vista que o Vandal Saved está se apropriando da sua equipe. Vamos continuar fazendo as resenhas então de Gotham War com Catwoman na terça-feira, quando sai o quadrinho. Lembrando que eu tenho feito aqui também a resenha de outros quadrinhos envolvendo esses trabalhos. No título principal do Batman eu tenho resenhado tudo. Então vamos torcer para a Tini Howard fazer uma boa edição, por mais que eu não tenho confiança, não tenho esperança, peço desculpas. Mas o que a gente pode torcer é pelo melhor, sempre assim. Está empolgado Gotham War? Eu sei que não, mas de qualquer maneira nos vemos na terça-feira aqui para comentar. E falando sobre quadrinhos, nós temos também Batman a Gárgula de Gotham. O segundo volume chega em novembro de 2023 e o Rafael Grampá, o autor, desenhista e roteirista, publicou nas suas redes sociais uma prévia então da segunda edição. Na verdade foram duas páginas onde nós temos o homem morcego ali espancando o Crytun. Depois de capturá-lo, tal como a gente viu na primeira edição, bem no finalzinho. E você vê o rapaz cheio de sangue ali, o bicho está nervoso. Bem como a outra página nós temos o próprio Crytun ali todo remendado, sendo interrogado pelo detetive Gordon. O bicho vai pegar para esse vilão aí, as coisas não vão ficar tão boas. Estou muito interessado para ver a continuidade do desenvolvimento do Crytun. Como é que vão elaborar esse personagem aí. E o Batman como um ser de sangue, o bicho está violento. Mas estou mais interessado pelo final que a gente viu na primeira edição ali. O que vai ser construído o Batman aí com as suas loucuras. Vamos ficar agora nesse trabalho que tem chamado muita atenção do público, né? Com certeza. Então o pessoal vai ler fortemente a segunda edição. Não tenho dúvida disso. Está empolgado pela segunda edição também aí? Traga o seu comentário aqui embaixo. Leu a primeira? Também traga o seu comentário. E a DC revelou nas redes sociais a capa de As Noturnas 110, desenho para o Bruno Redondo. O desenhista aí que ganhou o Weiser, inclusive, com seu trabalho junto ao personagem. E revelou um meme diferente. Na verdade, o As Noturnas reencarnando o meme. O famoso meme da pessoa que grita com o gato, então, foi colocado na capa dessa edição. E ficou muito bacana. Lembrando anteriormente que o artista já tinha feito também uma brincadeira envolvendo memes da internet. Com o As Noturnas lá se dando bem e a galera louvando suas atitudes. O Bruno Redondo tem se divertido bastante aí com os trabalhos do As Noturnas. E merece, na verdade, né? Realmente, o melhor envolvendo o título aí do Jig Grayson é o desenho do Bruno Redondo. Mas eu gosto também do texto do Tom Taylor. Tem um detalhe outro que talvez ali não curta muito, mas ainda assim é um bom trabalho. Entretanto, o desenho é o grande chamariz. Então, vamos conferir mais pra frente quando chegar essa capa aqui no Brasil. Vamos ver como é que eles vão publicar isso, hein? Será que publicam as capas de meme? Eu esperava que sim. E você gostaria de ver um novo encontro da DC com Mortal Kombat? Já aconteceu nos videogames, lá na geração do Playstation 3. Muitas pessoas gostaram de ver, mas ao que parece a Warner, não. Segundo o escritor Jeremy Adams, que já trabalhou com algumas animações, inclusive do Mortal Kombat, foi feita uma proposta de um novo crossover em animação entre Mortal Kombat e o universo DC. Entretanto, a Warner não quis. Rejeitou a ideia. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com essa rejeição pelo estúdio. Talvez seja aquela questão de conservar a marca, pelo fato que nós temos, então, um universo um tanto quanto violento, tal qual é o Mortal Kombat, por mais que você já veja algumas interações de personagens no DC no próprio Mortal Kombat. E vice-versa. Lá em Justice, que é um jogo violento por si, convenhamos, nós temos personagens no Mortal Kombat aparecendo Raiden, Scorpion, o Sub-Zero e assim por diante. O Coringa, por exemplo, já apareceu em Mortal Kombat 11. O Pacificador vai aparecer em Mortal Kombat 12. Então você já vê essas grandes interações entre esses dois universos. Mas uma junção mais forte, talvez a Warner aí não esteja afim. O que é uma pena, eu gostaria muito de ver isso. Mas ao mesmo tempo a gente fica um tanto quanto temeroso, até porque a animação do Injustice não foi lá essas coisas. Se fosse fazer um negócio aí que fosse qualquer nota, talvez é melhor não trabalhar nesse aspecto. Mas enfim, pode ser que a empresa mude também de ideia mais pra frente. Eu torço, na verdade, pra um dia a gente ter um Injustice versus Mortal Kombat em videogame. Eu acho que talvez possa funcionar. É claro que tem um problema de fatalities, etc. Eu acredito que a DC não vai querer também colocar o Superman sendo estripado por alguém. Ou qualquer outro personagem, então esse é o grande temor. Por isso que Mortal Kombat versus DC lá do Playstation 3 não deu muito certo por causa disso. Eles deram uma suavizada no que envolve o próprio Mortal Kombat. Bom, o futuro não girar, mas fica a informação aí, eu quero saber de você. Você gosta da série Mortal Kombat, primeiro de tudo, e ali no mais, gostaria de rever um crossover desse? Eu gostaria muito. Agora eu quero saber de você também. E no começo desse mês nós tivemos a chegada de Gotham Knights no Game Pass da Microsoft, onde você pode jogar tanto no PC quanto no Xbox. E agora você que tem um Playstation e tem lá então a conta do Playstation Plus Extra ou mesmo o Deluxe, poderá também jogar o game. Foi oficializado pela Sony então que o jogo chegará ao catálogo da Playstation Plus Extra e Deluxe em outubro. Especificamente no dia 17 de outubro. Então caso você não tenha jogado ainda, eu estava esperando pra chegar então em algum serviço aí, tanto da Sony quanto da Microsoft, já tem várias oportunidades. E lembrando, é um jogo que não é um da série arca, não é a excelência da série arca. Mas ao mesmo tempo não é a porcaria que muita gente pinta. Dá pra jogar, dá pra se divertir, inclusive patinei recentemente. Vale a pena, ele é divertidinho. Você pegando as manhas, você consegue ali curtir essas novas aventuras de Gotham. Mas só não crie muitas expectativas, esse é o grande detalhe. Mas fica a dica pra dar uma chance aí e curtir as aventuras então dos Gothamighters, como eu apelidei. Os Cavaleiros de Gotham, trazido pro Brasil. E tivemos a confirmação de data da chegada de uma nova animação em longa metragem do Homem Morcego. Animação natalina ainda. Sim meus amigos, porque nós tivemos o primeiro post de Meryl Little Batman. Animação que chega ao Prime Video no dia 8 de dezembro. Na sinopse, nesta temporada de férias, junta-se ao Batman, Alfred Pennyworth e ao jovem Daniel Wayne. Em uma aventura épica para salvar o Natal de Gotham City. A animação vai estrear exclusivamente então no Prime Video da Amazon. Lembrando que a Amazon, a Prime Video fez um contrato com a Warner. Pra todas as animações recentes do Batman que estão sendo produzidas pela WB Animation. Sejam então exclusivas do Prime Video. Então Meryl Little Batman, o Batman Caped Crusader. Nós temos também a animação que é a continuação de Meryl Little Batman, que é Bat Family. Tudo chegará ao Prime Video. Pelo pôster, vemos que o Batman pode ter uma participação bacana ali, como o próprio Coringa. Tem algumas informações destacando que o Coringa perdeu todo o seu senso de humor dentro dessa gota aí. É um Coringa um pouco mais velho, tal qual o próprio Batman. E quem sabe então o palhaço do crime queira resgatar o que envolve aí o seu senso de humor. Pelo menos uma animação que estava prometida já faz um tempinho chegará finalmente aí no final do ano. Eu vou curtir porque eu sempre gosto de uma animaçãozinha envolvendo Natal. Espero que seja boa. No mínimo, espero que seja boa. Já de Natal dá aquele gostinho a mais também. Sejamos honestos aqui. Então estou confiante. Vamos conferir no final do ano como é que vai ser toda essa brincadeira. E temos uma boa e uma má notícia para você que gosta dos podcasts do Universo DC. Pois o podcast que é a continuação do Batman Unburied, ou Batman Despertar, que envolve o charado inclusive, já chegou no Spotify. Inclusive aqui no Brasil. Quando você entra lá no Spotify, tem uma propagandinha lá mostrando então os episódios que estrearam até então. Entretanto, a notícia negativa é que não temos aqui mais a localização no Brasil. Sim, meus amigos, Batman Despertar teve uma ótima localização, teve uma boa promoção inclusive pela própria Spotify. Foi muitíssimo divulgado, mas depois não tivemos mais localização. Teve um podcast voltado para a Lequina, que já estreou lá fora. Agora tem o do charado, que é a continuação direta do Despertar. E não parece então que a Spotify vai querer continuar investindo na localização. A empresa não chegou a destacar os motivos para isso, mas é uma pena. Até porque a localização da primeira temporada de Batman Despertar foi fantástico. Grandessíssimo elenco fazendo um bom trabalho. Talvez o custo e o retorno não tenha sido um dos melhores, o que é uma pena. Mas enfim, então fica a dica, caso você consiga escutar inglês aí e se divertir com as aventuras do charada. Dá uma olhadinha, vale a pena. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos canal lá no Telegram. Onde todo dia eu divulgo um descontinho para você. Descontos da Amazon, Mundos Infinitos, da loja da Panini. Sempre tem uma coisa interessante para dar uma compartilhada com vocês. Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte do grupo. E se você for fazer suas compras em uma das lojas citadas ou em qualquer outra da internet, um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, os links que estão na descrição também. E lembrando, você não paga nada mais usando eles. E falando mais sobre quadrinhos, meus amigos, a DC revelou que o DC Elseworlds, o selo antigo de realidades alternativas, voltará a partir de 2024. E olha que nós temos bastante Batman, para alegria ou desalegria de alguns. Direto então da New York Comic Con 2023, a DC destacou que vai reviver o selo DC Elseworlds e publicamos seis novos títulos, que será Gotham 1889, A Era Criptoniana, Batman, o Bárbaro, Cavaleiro das Trevas de Aço, All Winter, Lanterna Verde Sombrio, Batman, Fogo Noturno e DC vs Vampiros Guerra Mundial V. Em relação às edições que envolvem o Batman, Gotham 1889, A Era Criptoniana, mostrará a extensão além dos limites do quadrinho original, então, do Homem-Morcego. O Batman da Era Vitoriana descobre outros heróis, enquanto uma Liga da Justiça do século XIX é formada a tempo de descobrir a desconhecida história criptoniana desta Terra. São duas edições escritas por Andy Deagle e desenhadas por Leandro Fernandes. Batman, Fogo Noturno, mostra então uma Gotham City destruída por um incêndio abrangente. Bruce Wayne decide fazer algo que nunca fez antes, evitar a tragédia viajando de volta no tempo. Seis edições produzidas por Clay e Seth Mann. Batman, o Bárbaro, é exatamente o que parece, uma reimaginação do Cavaleiro das Trevas como um guerreiro medieval, sendo que o grande destaque é o fato, então, aí, que o quadrinho está sendo produzido, tanto no desenho quanto no roteiro, pelo Greg Smallwood, o mesmo de Human Target, são seis edições. Além do mais, DC vs. Vampiros, Guerra Mundial V, traz então Matt Rosenberg e Watt Schmitt, novamente, e uma nova série de humano que vê Bárbara Gordo instalado como a rainha dos mortos-vivos, o que é uma má notícia para a humanidade, considerando todas as coisas. Ainda não temos a data exata de quando vão chegar esses quadrinhos, mas com certeza, durante 2024, nós vamos dar uma olhada em tudo o que está acontecendo. Fiquei muito interessado em todas as edições do Batman, mas a continuação ali em Dão de Gotham, 1889, também é bem bacana. Lembrando que o quadrinho original já tem uma continuação, que é Mestres do Tempo. Então, a gente vai ver uma coisa além disso tudo. Muito interessante. Então, vamos conferir esse selo The Celso Roads, que deve estar voltando muito pelos anúncios também envolvendo filmes, né? Que nós teremos um selo chamado The Celso Roads, que o Batman e o Coringa, por exemplo, fazem parte. Então, nada mais justo que você trazer de volta, então, estes trabalhos também. E vamos falar sobre colecionáveis, meus amigos. Dessa vez, de uma maneira um tanto quanto inusitada, tendo em vista que houve um erro com a figura de ação do filme The Batman. É isso mesmo, meus amigos. A Mary Contois, que produz a linha Mafex, terá que recolher a action figure envolvendo o filme The Batman, que era baseado, então, no Batman do Robert Pattinson. Visto que foi impresso na figura o logo da Marvel. Vixe, que garfo e tensa. É claro que os colecionadores ficam tanto quanto felizes em ver um logo da Marvel, visto que acaba tornando a peça um item raro. Mas, para a empresa que pagou pelo licenciamento e tem que fazer tudo tal qual direitinho, diz o licenciador, você cometer um erro desse deve gerar uma dor de cabeça tremenda. Com certeza, estão correndo para fazer todo o recolhimento para arrumar tudo isso. Dá um prejuízozinho também, porque custa dinheiro você fazer a produção, mas tem que tomar todo o cuidado possível. Fica a lição. E se você é colecionador e conseguiu comprar esta peça e o recolhimento, olha lá, talvez você tenha um item raro para o futuro, para vender por não sei quantos mil dinheiros. Enfim, mas este não é seu não, Marvel. Este não é seu. Tira a mão. E tivemos mais considerações dos diretores do filme da Batgirl. Eles não param de falar sobre esse filme cancelado. Ao site Cinepop, o diretor Bilal Fala disse que um dia gostaria de desenvolver um documentário sobre a Batgirl, já que infelizmente o filme não foi lançado. O diretor também revelou ao Cinepop que eles estão conversando com James Gunn para dirigir um filme da DC. Nas palavras, ainda estamos em discussão e espero que, se Deus quiser, ainda possamos fazer um filme legal de heróis. Esperamos que ainda possa fazer algo no universo do Batman. E convêmos que eu não sou o contrário. Eu acho que os diretores poderiam fazer um bom trabalho. Com as palavras que eles trouxeram anteriormente, que eles não gostam tanto de CGI, eles gostam de fazer uma coisa um pouco mais direta, com miniaturas, ao mesmo tempo efeito prático, eu acho que eles poderiam fazer um trabalho bem legal. Vamos torcer para que eles possam trabalhar com isso. Tanto é que os episódios que eles fizeram lá da Miss Marvel, o primeiro e o último, são os mais elogiados. Também tem o filme do Bad Boys lá que a galera gosta. Então não são diretores aí que fizeram trabalhos desprezíveis da coisa em sentido. Eu estava muito interessado em ver como seria a Batgirl aí deles. Então quem sabe a gente possa ver mais pra frente eles voltando e trazendo um pouco mais de detalhes pra nós aí do universo do morcego. Eu apoio. Eu acho que seria legal. E essa semana, infelizmente, nós tivemos o falecimento de um quadrinista muito importante. O Kate Giffen acabou nos deixando. O quadrinista acabou falecendo no dia 9 de outubro de 2023, na Flórida, após um derrame cerebral. Ele tinha já 70 anos. Ele é conhecido por muitos trabalhos de destaque na própria DC Comics. Junto com Paul Levitz, ele criou a Saga das Trevas Eternas, um dos clássicos da editora, centrado no vilão Darkseid. Ele criou o Lobo, ele reinventou o Besouro Azul que a gente conhece, o Jaime Reis. Bem como nos pontos altos do seu trabalho, nos quadrinhos, foi escrever a Liga da Justiça Internacional, lançada a partir de 1987. Aqui no Brasil a gente chama até de Liguinha, visto todo o tom engraçado que existe nessa história. Ele não trabalhou sozinho no roteiro. Ele teve também ali a ajuda do J.M. de Matheus para fazer todo o roteiro. E o Kevin Maguire fazia os desenhos. E é uma fase muito marcante da Liga da Justiça. Nós temos aquele momento emblemático no começo, envolvendo um soco, quando o Lanterna Verde de Guy Gardner quer ser o líder da equipe, mas ele está enchendo o saco. E o Batman vai lá, então, derrota com um soco o Lanterna Verde. E aí nós temos a famosa risada do Besoura Azul sendo proferida no GB, que é o Bá-há-há-há-há. Após o seu falecimento, a família do artista respeitou um dos seus últimos desejos e acabou publicando, então, nas suas redes sociais, uma brincadeira, onde ele destacava o seguinte... Eu disse a eles que estava doente Qualquer coisa pra evitar ir a New York Comic Con de 2023 Obrigado, Kate Giffen 1956 a 2023 E aí nós temos no final uma famosa risada Guá, ha, 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 ha Enfim, mais um quadrinista, um gigante quadrinista Nos deixando aí, vai fazer falta também Momento triste Então fica o sentimento da sua família E que descanse em paz o Kate Giffen E os quadrinhos que vão chegar essa semana na América do Norte são os seguintes Nightwing nº 107 Com roteiro de Tom Taylor, Michael Conrad E desenhos de Stephen Byrne e Sergio Acunha Batman Superman World's Finest nº 20 Com roteiro de Mark Waid e desenhos de Dan Mora Titans nº 4 Com roteiro de Tom Taylor e desenhos de Nicola Scott Catwoman nº 58 Com roteiro de Cheney Howard e desenhos de Nico Leon Justice League vs Godzilla vs Kong nº 1 Com roteiro de Brian Musselato E desenhos de Christian Duss Batman White Knight Presents Generation Joker nº 6 Com roteiro de Sean Murphy, Katana Collies Clayton McCormick e desenhos de Mirka Andolfo E pra fechar Harley Quinn Black mais White mais Reader nº 4 Com roteiro de Kylo Starks Sean Lewis Zoe Torgood E desenhos de Zoe Torgood Chris Caesar e Hayden Sherman Esse foi mais um Batirunces da Semana Me traque seus comentários aqui embaixo Aproveite e veja outros vídeos do canal Como a nossa pliche de responder nos inscritos Onde toda semana eu respondo uma perguntinha da galera Deixa aqui o emoji nos comentários Pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe, se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho pra se noticar nos vídeos É isso por ficando por aqui Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante Meu muito obrigado como sempre E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveito que você está aí meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui